Eu fiz uma viagem junto com a minha família e me caguei tudo Quer saber como? Assiste esse vídeo até o final Rapaziada, esse jogo me deu pra mais um vídeo não daquele jeito Mano, acabei de acordar, eu tô morto Agora são 4 e 3 Tô acordando cedo, porque eu e minha família vai pra Aparecida do Norte, tá ligado? E tá de noite ainda, mano E desgraça misericórdia 5 horas, vai vir uma van aqui, um cara aí louco buscar nós E nós vai pra Aparecida do Norte, entendeu? Mano, não sei nem o que eu tô falando agora Não, o cara tá lá na frente já, vamo Mano, eu tô me amando Gente, nós tá atrasado, nós tá atrasado Vai assim mesmo? Desse jeito mesmo? Não Terminou de se maquiar? Terminei Vai desse jeito? Tô feia, né? Já tamo aqui na van já Agora nós tá indo pra Aparecida, lá na pinha O pessoal tá tudo aí Tá bem, tá bem, tá bem, tá bem, tá bem Você tá fazendo o que aqui, ó? Você é cadeirante? Você é grávida? Sou Ó, sem peidar, hein? Pode peidar na van não, hein? Senão explode Ai, Gabriel Ai, quero fazer cocô Tá usando H2O? Nunca imaginei isso, cara, usar H2O Nossa, Gabriel, tomando chimarrão logo cedo Oi, Laura, quem tá te ligando? Nem mais Gente, eu vou dormir aqui Chegava, aparecia Tem semana aqui no posto Eu acho que eu vou fazer o número 2 ali rapidinho Falta uma horinha e meia, tá ligado? Até chegar Como que entra aqui nessa parada Vixe, já, mas é de menina Aí é de menina Aqui é pá não, ó Aqui, ó É pá não, aí Esse banheiro aqui de rodoviária, tá ligado? Bonitinho, mano Tá ligado? Dá até vontade de cagar, eu não quero cagar Óbvio que eu tenho que pegar pra entrar aqui, ó Do frango assado Aí, eu acho que eu vou comer alguma coisa aqui, pá Tudo caro, rapaziada 20, 50 A gente tá esperando a Samira e a Laura sair do banheiro, pá Certeza que tá cagando, pai O que você acha? Certeza que tá cagando Nossa, Laura, terminou de cagar? Nossa, Samira, tava cagando Ali tem uma comida ali que é só pegar Só pegar e comer ali, ó Nossa, Samira, mano Olha a Terezinha, olha Olha essa porra aqui Caraca Ah, vamos embora aqui, mano Acho que só pra pisar que tem que pagar nessa desgraça Pãozão, rapaziada Que bonito Olha só o biscoito, quanto que tá? 18 pontos Isso aqui joga na água, mano Derrete Isso aqui é raspadinha de pé Vamos ver o bis, vamos ver o bis Quanto que tá? 14 reais, um bis Ai, caralho Bota parada aí logo, mano Vai Obrigado Agora vamos voltar pra van, tá ligado? Tem filmado pra pôr Comer nossos bolos que nós pegou e fez barato Não dá não, todo caro Oi, chegamos, tá gente? Desculpa os 50 minutos de atraso Samira tava cagando Eu que vou no piloto agora ali, hein? Mãe, eu quero cagar Mãe, mãe Cala a boca, cala a boca Filho do arébio Filha da mãe Cala sua boca Doar você Nós saindo pra onde? Pelo mate Chegamos, gente Vende tilápia aqui? Não sei não, filho Ai, rapaziada Eu tenho essa igreja bem ali, ó Essa igreja aqui mesmo, grandona Tá atuada aqui no meu braço Vou mostrar pra vocês como dá vontade Tem comida pra mim comer? Tem, meu amor Comida? Pode comer? Não! 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 Não, era pra comer um pedacinho Quase nem o meu dedo Tá, vamos comer ali, rapaziada Ali que tava a nossa comida Aí aqui dá pra bater um alimento também aqui pra se quiser Mas eu tô satisfeito Pode comer aí Não, tô satisfeito Come essa p... Nós tá andando pinhão agora ali Vou filmar tudo pra vocês A baguncinha Aqui é gigante, mano Tem feira ali embaixo Aí, pega Tá lotado, mano Tá cheio de gente Vou dar uma cagada aqui agora Já dei aquela cagada, já? Tem a igrejona aqui pra nós ir, pá Nós vai aonde? Na feira, fi Porque nós gosta de... Estrume Um baguio que eu não sabia, rapaziada Nós vai ficar aqui até um horarezinho E vamos puxar pra outro lugar, mano Nossa, Gabs Que bom dia, hein? Nossa, esse sol batendo no olho Aí, eu quero um cachorro Vem de cachorro aqui Vem de cachorro aqui Tô rodando pra ver se eu acho Uma coisa que me interessa aqui Toda hora a mesma coisa Aí, André, a feira toda O melhor bagulho que eu achei foi esse aqui, ó Vou mostrar pra vocês Se eu não puxando Isso aqui é vida, hein? Não, vai comprar igreja Pra ir uns brinquedos ali, pá Oito conto É mais barato do que do... Do Max Seca Aí, não vai cagar nas calças, não, hein? Ah, watch me, rare Rare Eu já caguei, hein? Vou cagar nas calças Também Eu também Caralho, mano Porra, por que eu vim aqui, mano? Você tá em choque Cara, eu tô em choque, pá E se eu me cagar nas calças, mano? Ai, caralho Ai, quero cagar Ai, ai, ai Vai jogar, minha puta Ai, ai, ai Para, caralho Para, caralho Para, caralho Ai, namora mesmo, tô cagado, pai Aí, menor Se cagou, João Nossa, não para não, viado Descubri que eu tenho um bagulho de medo de altura agora Ai, olha o chinelo do menor Caralho, tô em choque, rapaziada Meu Deus do céu Só consegui dar risada do Victor Próxima parada Tangamangapio Chegamos, mano Aqui é o estacionamento Não sei o que tem ali pra baixo Vou mostrar pra vocês Só tô seguindo um bonde mesmo Olha o bonde aí, ó Olha pro lado Quem tá passando é o A família É de Deus, ó Pega meus parceiros Rapaziada do bem aí, ó Considere pacas Acho que é igreja, olha o tamanho Toma Mano, essas estátuas aqui, ó Olha o tanto de estátuas que tem aqui, mano Meu nome é essas estátuas do nada Assim, chega de noite e começa a andar por aqui Tá ouvindo um barulho de lá, mano Aí nós vim aqui ver o que é Nós estamos andando por aqui, pá, mano Pra ver se nós achamos alguma coisa Cem real, tal Marcela, me empresta cem reais Vou ir aqui, rapaziada É maior clima de sei lá Tem alguém em verde aqui É um bagulho muito quieto, estranho Não faz barulho Ah, me botar aqui de noite, aqui, moleque Olha o que nós achamos, mano Uma quadra de... Acho que é skate, é não É uma quadrona Toma, rapaziada Olha o tamanho Eu vou entrar lá, o cara que se dá Olha o tamanho Aqui vai ser uma parada de oração, tá ligado? Tem até o palco ali, ó Entra na minha casa Entra na minha... E toquem já tá ali em cima Subi, rapaziada Nossa, tô morto, mano Mas voltam a isso aqui Sendo que isso aqui fosse uma quadrona, um campo Minha, quer assistir a missa, rapaziada Vamo aparecerem aí O que você tá achando da missa? É verdade Tá como? Tá apocando Acabou a missa Adotei Agora, adotei Vamos achar a Samanta, Lara e o Vainais Ah, Samanta, é aquela que não quis, né? É, mora comigo, é? É Nossa Entra na minha casa Entra na minha vida Chegamos, família Quebrado Demorou demais Eu tô morto Alguns dias depois Passou alguns dias das viagens, tá ligado? A bateria da câmera descarregou E aí, cuzão? Já aproveitando que você tá Puxi Tá suado Eita, cara Aí ficou da hora, cuzão Não, não vou bater, não Relaxa, parça Vem cá, cara Eu quero Tira a mão Eu não vou bater Ah, tá bom então, pô Tava com essa mão na bunda, né, viado? Tava Tá sentindo o cheirinho? O que você achou da viagem, cuzão? Eu não vou bater, fica suado Legal Depois eu volto pra falar com você Vou perguntar aqui pra minha mãe Ela é realzona, tá ligado? Ela é real O que você achou da viagem, mãe? Abla Eu não gostei O motivo? Porque eu queria ficar na parecida Qual foi o momento mais engraçado, tal? Nenhum Você, pai Que momento da viagem você gostou? Momento que eu tava surfando Ela sem camisa Mostrando no tanquinho O que você achou da viagem? Ah, eu achei... Bem extraordinária, sabe? Gostei Um momento mais legal E aí, você passou mal Na montanha Naquele negócio Por quê? Ah, eu me caguei Aí, na moral mesmo Tô cagado Olha o tanquinho Ficando trincado O que você achou da viagem? Fui na parecida do norte Depois eu fui na cachoeira Falso O que você achou da viagem? Pô, eu vim pra passear, né? Eu cheguei quebrado, rapaziada Nós fomos na van, mano Mais de quatro horas Mas esse vídeo vai ficar pequeno, tá ligado? Por causa que Eu não quero colocar mais coisas Eu só quero deixar com o tema Tipo da parecida Na nossa viagem Mas esse foi o dele vlogzão de hoje, tá ligado? Espero do fundo do coração que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra você receber tudo que tá vindo Compartilha o vídeo com o seu avô Sua avó, seu cachorro Todo mundo Tamo junto, família Muito obrigado mesmo De coração por tudo Vamos pra cima Será que vai vir coisas melhores? Vamos sempre manter a cabeça erguida E buscar o melhor sempre, tá ligado? Ah! Ah! Ah!